De arte religiosa partimos para arte pré-histórica e de Pontos da Barca partimos para Sabrosa. Em Sabrosa que nós vamos conhecer a Mamoa de Madorras, esta sepultura pré-histórica foi descoberta em 1912 e os pormenores são revelados pela arqueóloga Dina Pereira e também pela Diana Baltazar. A Mamoa de Madorras é uma sepultura pré-histórica que conta com mais de 6 mil anos de história. Só nos anos 80, por aí, é que foi descoberta onde foram feitas escavações, onde descobriram vestígios importantes para percebermos aqui mais um bocadinho e conhecermos um bocadinho da comunidade já aqui existente. E connosco temos o Gerardo, que é ele o especialista nesta temática. Gerardo, quando é que surgiu, na história assim um bocadinho das datas, é que surgiu então esta Mamoa? Portanto, é um monumento megalítico que, pelas datações efetuadas nas primeiras campanhas de escavação, as datações permitiram concluir que se trata de um monumento que está por volta dos 3.700, vai até aos 3.000 antes de Cristo. Qualquer coisa assim por volta. Por aí, não é? E o que é que é, afinal, uma Mamoa? E qual é a diferença de uma Mamoa e de um Dolmen? É a mesma coisa? Não, a Mamoa, quer dizer, é a mesma coisa. A designação altera-se devido à constituição da própria estrutura. Um Dolmen, digamos, é o esqueleto da Mamoa. A Mamoa é o complexo todo funerário, porque isto era um monumento funerário, não é? E foi construído por fases. Primeiro armou-se o esqueleto, primeiro desenhou-se no chão, depois armou-se o esqueleto e depois cobriu-se esse esqueleto com pedras e terra para proteger do meio ambiente e proteger dos animais. E isso é que seria uma Mamoa, então? Isso é que seria uma Mamoa. Porque vamos tentar imaginar aí em casa, não é? Este monumento que temos aqui, com mais pedras para cima, coberto e todo ele coberto de terra, não é assim? Isso é que seria então a Mamoa. Isso é que seria a Mamoa, exatamente. O monumento, essa Mamoa é constituída lá dentro, por uma câmara, que era onde se depositariam os enterramentos e por um corredor, que era o que daria acesso a essa câmara. Aliás, nós estamos nesse mesmo corredor, não é? Exatamente. O corredor começaria aqui. Exatamente. Nós estamos exatamente no corredor do monumento, que daria acesso à câmara. À câmara. E só na câmara é que seriam sepultadas as pessoas, não era? Sim, sobretudo isso. Há casos onde, tendo em conta a lotação da câmara, ou seja, estava demasiado preenchida, ou há casos onde se verificam enterramentos no corredor. Mas são casos já raros, portanto, o ideal... Normalmente é sempre no interior da câmara, não é? Exatamente, no interior da câmara. E quando é que elas deixaram de ser utilizadas, então, estas Mamoas, já de boa? Elas deixaram de ser utilizadas por volta de um período histórico chamado Calcolítico. Estamos a falar entre 2000, 2500, 2000 antes de Cristo. No entanto, diversas escavações têm realizado, onde se verifica que até a época romana, a época da presença romana na Península Ibérica, estes monumentos foram utilizados, ainda utilizados. Aliás, escavações neste tipo de monumentos, é importante fazê-los, não é? Porque é a partir disso que nós conseguimos perceber aqui um bocadinho quando é que foram utilizados, por quem, e perceber um bocadinho da história das comunidades aqui existentes, não é, senha? Exatamente. Só através da escavação é que podemos tirar os dados suficientes para melhor compreender este tipo de monumentos e as funcionalidades que tiveram. E foi isso mesmo que vocês fizeram, não é? Aliás, temos aqui alguns exemplos do que é que foram aqui encontrados. Foi encontrada aqui muita coisa? Não foi encontrada muita coisa. Foram encontradas algumas peças que são frequentes neste tipo de monumentos, como por exemplo, temos aqui esta peça bastante fragmentada, que é um copo, um copo característico deste período. Estamos a falar num período da história peninsular chamado, sobretudo, megalitismo. Megalitismo porquê? Porque tem a ver com os grandes monumentos, grandes monumentos em pedra. E é nessa fase que surgem estes primeiros artefactos. Isto seria um copo, não é? Isto seria um copo. Construído por eles mesmo à mão. Construído por eles. Nesta época não havia roda ainda, portanto não havia roda de oleiro, era tudo feito por moldagem. Sim. Depois temos aqui também este, que foi o resultado também da intervenção, que é uma tacinha, uma taça possivelmente carenada, falta a parte de cima. Então, uma peça que sofreu imensas fraturas. E também outros materiais interessantes. São estas peças, que são as facas da altura, portanto isto é uma lâmina em sílex. Este material, este material que vem sobretudo, não é local, portanto é um tipo de material que vem ou do Norte de Espanha, ou então da zona ali de Lisboa, Óbidos, ou até inclusivamente de Madrid. E a partir disso, desse tipo de material, conseguimos perceber que já havia comunicação entre eles, não é? Exatamente, porque não só no Norte de Portugal, mas no Alentejo e em quase toda a Espanha, este tipo de monumentos têm este tipo de peças neste material e isto demonstra que havia uma imensa movimentação de pessoas já nesta época. Exatamente, eles tinham comunicação uns com os outros. Isso seria o quê? Uma espécie de uma faca? Era isso? Isto era uma faca, era uma faca que em alguns casos, neste caso ainda se verifica aqui uns cortezinhos, uma espécie de serra, micro serra, aqui assim. Portanto, em alguns casos acontece isto, em outros casos são completamente lisas, isto era utilizado para raspar o osso, para tirar a carne, para cortar a carne. Aliás, também foram encontradas as outras que são mais pequeninas, não é? Que era para cortar o cereal. Exatamente, havia algumas que denominamos como trapézios ou crescentes, que são feitas a partir de lâminas, sobretudo, e que depois eram encaixadas numa espécie de foice em madeira, para cortar o cereal. Aliás, estes vestígios todos que foram encontrados aqui, é devido a que as pessoas quando eram aqui sepultadas, elas iam acompanhadas, vamos assim dizer, com objetos que eram especiais, vamos assim dizer, não é? Sim, sim, acontece, esta realidade acontece em quase todas as culturas antigas, que é nestas práticas funerárias, portanto, a pessoa, o defunto, não é? Era acompanhado, em alguns casos, com materiais especiais, especialmente concebidos para aquele ritual, mas noutros casos, na grande maioria dos casos, os materiais eram materiais do cotidiano. Eram estas facas, os copos, as pontas setas, as lâminas, as contas de colar, em alguns casos, pequenos ídolos, sobretudo no Alentejo e na Extremadura Espanhola, pequenos ídolos feitos em xisto, que eram representações, provavelmente, de uma divindade, mas este tipo de peças acompanhavam sempre o ritual. Exatamente, e aliás, para finalizarmos, é importante mencionarmos também que temos algures aqui, que agora não é visível, mas temos, aí é aqui deste lado, aqui uma gravura, não é? Sim, sim, portanto, nestes teios há uma, nas escavações identificou-se uma gravura, inclusivamente há uma peça no polo arqueológico que tem uma pintura também. Lamentavelmente, só se consegue ver através de luz rasante, tem que ser à noite, com o foco, para poder perceber, sim. Que é para perceber melhor onde é que está localizado. Muito bem, Gerardo, muito obrigada, mais uma vez, por nos dar a conhecer aqui, destes monumentos históricos, que fazem parte da nossa história, que, para percebermos aqui um bocadinho também dos nossos antepassados e das comunidades que por aqui passaram. Mamoas e Dolmen, já percebemos aqui a diferença entre eles, é a estrutura e percebemos que realmente isto é preciso aqui um grande trabalho de escavações para poder descobri-las, porque elas estão todas descobertas pela terra. Muito bem, Diana, bem, como perceberam, não foi a arqueóloga Dina que falou, portanto, desde já as minhas desculpas para o convidado que acompanhou a Diana Baltazar e que nos levou a conhecer um bocadinho mais sobre os nossos antepassados e é essa a parte bonita de ainda termos o privilégio de conhecermos estes vestígios pré-históricos e conhecermos frente a frente o estilo de vida dos nossos antepassados. Continuamos a nossa...